E aí Existe uma diferença muito importante entre ser produtivo e se manter produtivo, porque ser produtivo de forma aleatória de forma esporádica, a pessoa pode ser por N fatores, até mesmo por conta da motivação, um dia que a pessoa está mais empolgada, está mais motivada ou que tem algum fator externo tornando mais fácil a produtividade, a pessoa sente que produziu mais, que fez mais tarefas ou que fez as tarefas que eram mais importantes. Agora, o difícil mesmo é conseguir se manter no longo prazo com um grau satisfatório de produtividade, porque a manutenção da produtividade, ela requer disciplina, ela requer estratégia, ela requer cuidado na escolha dos hábitos. Mas, a boa notícia é que eu conheço algumas técnicas importantes para a manutenção da produtividade. Tem um e-book inclusive, que eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também, que é o hábito de produzir. E eu vou compartilhar com você no vídeo de hoje, três estratégias essenciais para que você consiga manter a produtividade por mais tempo. A primeira estratégia então, que eu vou considerar uma única estratégia, mas é um conjunto de duas características, de dois hábitos que você pode ter, além de você manter na sua mente, assim, qual é a meta que você quer atingir, é você fazer diariamente uma pergunta de foco. Então, você tem que saber qual é o resultado que você quer alcançar, tem que lembrar de um propósito, tem que lembrar de algo que vai servir de direcionamento para a sua vida e, diariamente, você tem que se perguntar qual é a única coisa ou a coisa mais importante que você poderia fazer naquele dia que vai te aproximar desse propósito, desse resultado final. Então, vamos supor que, nesse momento, a coisa mais importante da sua vida seja aumentar o seu faturamento. Então, você acorda logo pela manhã e se pergunta, de todas as dezenas ou centenas de coisas que eu poderia fazer hoje, qual é a única coisa que, se eu fizer, eu vou dormir hoje com a satisfação de ter me aproximado de algo que pode aumentar o meu faturamento? Vamos supor que o seu objetivo naquele momento seja, sei lá, emagrecer, seja desenvolver um hábito que vai cuidar da sua saúde física, qualquer coisa nesse sentido. Então, você se pergunta também, de tudo que eu vou fazer no meu dia hoje, qual é a coisa mais importante? Qual é a única coisa que, se eu fizer, eu vou ficar tranquilo, com a consciência tranquila de que eu fiz algo a respeito daquilo que, para mim, é um propósito maior? Essa é uma estratégia simples e que eu recomendo que você faça diariamente. A segunda estratégia, ela envolve também um conjunto de diferentes características, né, que eu exploro melhor cada uma delas, o e-book que eu vou deixar aqui na descrição, mas é basicamente você cuidar do seu ambiente, cuidar da sua rotina. Então, imagina, o ambiente, ele pode tornar mais fácil ou mais difícil a execução de determinado comportamento. Você consegue, sim, fazer coisas que são mais difíceis, mas automaticamente, você vai gastar mais energia, você tende a ter uma resistência maior e é mais difícil manter isso de forma consistente na sua rotina. Então, quanto mais fácil for um determinado comportamento, quanto mais próximo de você ele estiver, quanto mais rápido for iniciar ele, quanto mais atraente for, mais você garante que você consegue manter aquele hábito de forma regular na sua rotina. Então, se eu quero, por exemplo, ler um livro, não só eu tenho que deixar um livro visível, como eu também tenho que ter na minha rotina. Um horário que seja livre de ruídos ou minimamente silencioso, um horário que eu não tenha pouco tempo já com pessoas me chamando, um horário longe de redes sociais, longe de distrações, um horário que eu tenha energia, que eu tenha disposição, que eu tenha motivação, que seja fácil realizar essa tarefa. Eu posso deixar para tentar ler um livro à meia noite, com sono, sobrecarregado, sabendo que eu tenho que acordar no outro dia seis da manhã. Bom, nossa, mas o risco de eu ficar pouco atraído por essa tarefa é muito grande. O risco de eu executar a tarefa e não extrair nenhum resultado, também. Então, se eu consigo deixar, por exemplo, um intervalo de uma hora e meia, no meio da tarde, do qual eu me programa para pegar 20, 30 minutos e ler um livro com qualidade, bom, eu torno mais fácil a execução dessa tarefa, né? O mesmo vale para a atividade física, o mesmo vale para a alimentação, o mesmo vale para você criar uma segunda fonte de renda, terceira fonte de renda e assim por diante. A tarefa que tem que ser feita, ela tem que parecer atraente, tem que ser fácil executar e você tem que conseguir iniciá-la rapidamente. Isso é essencial. Então, a segunda coisa que você tem que cuidar para manter a produtividade por longos períodos é modificar o seu ambiente de modo que os hábitos certos estejam presentes na sua rotina. Por fim, então, a terceira coisa que você precisa fazer para manter a produtividade por longos períodos é você encontrar uma forma de se relacionar com a tarefa que não se torne contraproducente. O Greg Mackell, naquele livro Essencialismo, ele fala do esforço mínimo viável. Então, ele desenvolve muito bem naquele livro Essencialismo, a ideia de que abaixo de um certo limiar, todo esforço que você deposita naquela tarefa é inútil. Então, abaixo de um determinado período na academia é a mesma coisa que nada. Abaixo de uma determinada intensidade do treino é a mesma coisa que nada. Abaixo de uma certa frequência de estudo, você também não vai desenvolver nada. Então, assim, existe um esforço mínimo viável. Mínimo viável no sentido de permitir que aquele esforço te entregue algum resultado. Isso é um fato. Agora, o que também existe, e a terapia cognitivo comportamental me ajuda a entender isso bem, é que há também um esforço máximo recomendado, que é o esforço máximo que o meu cérebro tolera sem desenvolver emoções aversivas. Então, se por um lado não é recomendado que eu vá para a academia treinar por cinco minutos, porque é muito difícil que um cara com meu porte físico consiga ter um treino intenso o suficiente para ter resultado em cinco minutos, eu também não vou ficar quatro horas na academia, porque mesmo que eu tivesse resistência cardiovascular para isso, provavelmente o estímulo que eu vou dar, ele vai ser tão excessivo que eu vou gerar estresse, sobrecarga, eu vou desenvolver um estímulo mais até catabólico do que anabólico, que não é o que eu quero. Então, assim, existe um limite que fica entre o mínimo viável e o máximo tolerável, que é o que você precisa ter. Lembrando que, assim, se você gasta menos energia do que a tarefa requer para ter os primeiros resultados, o esforço é inútil, você perde a motivação, o seu cérebro passa a perceber aquela tarefa como uma tarefa inútil, uma tarefa que não vai te entregar resultado, que ela não vai ter reforço positivo. Agora, se você fica muito mais, você gasta mais energia, mais tempo, se envolve mais com a tarefa do que o seu cérebro iria tolerar, você passa a desenvolver emoções aversivas e, como o termo sugere, né, você passa a ficar com aversão da tarefa, você passa a ter menos vontade, mais dificuldade para iniciar a tarefa em si. Então, se relacionar com a tarefa de modo a respeitar esses dois limites, vai garantir que você consiga manter a tarefa por mais tempo. No e-book, então, que eu vou deixar aqui na descrição, o hábito de produzir, eu também falo sobre isso, tem ali uma pequena tabela onde eu ilustro algumas coisas. Recomendo, caso você tenha interesse em algo visual, assim, que possa te auxiliar, considere, então, adquirir esse e-book, está um valor bem acessível, eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo, caso tenha interesse por algo mais, falando de produtividade, por favor, deixe aqui nos comentários, que em breve eu volto a falar sobre o tema também. Muito obrigado pela atenção. E aí 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 E aí